Opa, Ricardo Sander aqui do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E eu quero falar para você aqui nesse vídeo sobre quem somos nós. Centro Suzuki em Dayatuba? O que é o Centro Suzuki em Dayatuba, Ricardo? Bom, o Centro Suzuki em Dayatuba é um estúdio de aulas particulares de violino. A gente tem também piano e nesse momento também temos violoncelo. Agora, não sei quando você está vendo esse vídeo, se a gente tem mais algum instrumento, tá bom? Bom, o que é o Centro Suzuki em Dayatuba? Eu sugiro primeiro também que você assista todos os outros vídeos que você pode encontrar nessa página aqui, que você está assistindo esse. Procura aqui que você vai encontrar os vídeos onde a gente fala sobre a metodologia Suzuki, sobre a filosofia Suzuki, tá bom? Mas, resumindo, nós ensinamos o violino, o piano, o instrumento musical, o violoncelo, a viola erudita, como uma ferramenta, nós utilizamos ele como uma ferramenta para desenvolver habilidades para as crianças. Quais habilidades? Como assim, Ricardo? Aqui, na verdade, nosso objetivo principal, a prioridade número um, não é formar músicos profissionais. Não quer dizer que as crianças e os alunos não vão tocar bem. Sim, eles vão tocar muito bem, porque a gente tem técnica para isso e a gente vai ensinar de uma forma que eles vão tocar muito bem. Mas o nosso propósito principal aqui é desenvolver habilidades. Quais são essas habilidades? Disciplina, concentração, autoconfiança, trabalho em equipe. Então, mas como assim, Ricardo? Como disciplina? Como concentração? E é o que eu falo quando a gente tem alunos aqui fazendo formatura de livro 1, formatura do livro 2, volume 1, volume 2, quando eles se formam nos livros do instrumento deles, né? É o que eu sempre reforço para os pais, para os alunos. Eu falo, gente, vocês acham que eu fico muito feliz quando tem um recital de formatura de ver uma criança, né? Às vezes, como já vimos aqui, crianças de 5, 6, 7 anos de idade, tocando um violino, por exemplo, ou piano, durante 20, 30 minutos em pé, tocando 17, 18, 20 músicas decoradas na cabeça, sem olhar uma partitura, com uma técnica boa, excelente afinação, né? E aí eu penso e falo para os pais e para os alunos, falo, gente, vocês acham que se a gente não estivesse desenvolvendo de verdade a habilidade da disciplina aqui, né? Vocês acham da concentração, vocês acham que seria possível uma criança desse tamanho, dessa idade, tocar por 30 minutos, 17, 18, 20 músicas, sem errar, tocando com uma qualidade muito boa, como a gente está vendo? Se ele não tivesse disciplina de estudar todos os dias? Se ele não tivesse concentração para participar de um recital, 30 minutos tocando em pé ali, ou mesmo um piano sentado em uma boa postura? Então não, então não teria. Então é por isso, esse é o nosso foco, é desenvolver habilidades com as crianças, é desenvolver disciplina, concentração, autoconfiança. Como assim autoconfiança, Ricardo? A criança vem na aula em grupo, ela participa das brincadeiras, dos jogos, tocando, enfim, de toda a metodologia, da nossa forma de ensinar. E a gente conduz as aulas, a gente conduz tudo para que aquilo vá acrescentando autoconfiança naquela criança, que ela vai vendo o que ela é capaz de fazer, que ela tem os desafios, e ela vai conseguindo atingir aqueles desafios, ela vai vencendo. Passo a passo, nós vamos dando técnicas, vamos dando suporte para elas, nós, professores, e os pais também, que a participação dos pais é fundamental. Então, aqui a gente ensina violino, piano, violoncelo, mas, na verdade, estamos ensinando estas habilidades que eu te falei. Então, se você gostou, se faz sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Nós temos diversos vídeos explicando aqui sobre a filosofia Suzuki, a metodologia Suzuki, sobre como é esse processo dessas aulas que a gente faz. Então, se você tem interesse, procura esses vídeos aqui e manda mensagem, a gente conversa, troca ideias sobre esse assunto. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!